E em 1967, eu tive uns problemas. Eu começava a ouvir música, e aquela música na minha cabeça, aquela música na minha cabeça, o dia inteiro aquela coisa cantando, cantando, cantando aquele pedaço, meu Deus, o que aconteceu? Aí eu fui ao médico, lógico, já me deu Valium, na época, que talvez hoje seja um desses, taja preta, né? Tomei e tal. Aí, lá nesse médico, eu encontrei um moço. Ele falou pra mim, você conhece a Federação Espírita do Estado de São Paulo? Eu falei, não. Você quer ir lá? Quero. Ele me deu o endereço. Era Rua Maria Paula, hoje não tá mais lá na Avenida, no Viaduto Maria Paula em São Paulo, tá ali pertinho. Aí eu fui lá. Foi ali a primeira vez que com 19 anos, 20 anos, eu tinha recém saído do exército, eu tive o contato com a doutrina de Kardec. Foi ali que eu ouvi o primeiro trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. A primeira vez que eu sentei num banquinho com um grupo de médiums à minha volta, irradiando luz, irradiando paz, irradiando... E eu sei que esta situação se acalmou na minha cabeça. Em 1969, eu com um outro amigo, eu trabalhava numa empresa e ele falou pra mim assim, ele já era de família espírita, né? Chamava-se, ou chama-se, espero que ele ainda esteja por aí, é muito tempo que eu não vejo, Irineu Cisi, a quem eu tenho uma grande gratidão. Ele falou pra mim assim, a gente conversando na hora do almoço, você acredita na reencarnação? Eu falei, lógico que eu acredito. Então eu vou te levar numa casa espírita. Foi na rua... Meu Deus do céu. Mas enfim, se você lembrar depois... Foi para a Vila Mariana. E ali eu conheci um médium chamado José Lastorina. José Lastorina, ele dava possibilidade para muitas entidades. Foi ali que nós vimos um trabalho do Lucas, médico de homens e de almas, que à medida que ele ia falando, nós precisávamos abrir todas as janelas e ligar um monte de ventilador enorme assim, para que, à medida que o médium ia falando, o hálito dele exalava éter, aquele cheiro de éter, que muita gente passava mal. Tinha enjoo estomacal por causa daquele cheiro de éter. Então ali nós conhecemos esse... E isso era o quê? No meio de uma palestra, assim? Não, era um momento do trabalho de cura. Tá. E ali também nós conhecemos aquele que, lá no passado, devolveu a visão a Saulo de Tarso. Na rua direita, na hospedaria da rua direita, no centro de Damasco, ele devolveu a visão a Saulo de Tarso por ordem de Jesus. Ananias. E como Jesus, muitos anos depois, no livro do irmão X, Brasil, coração do mundo, pátrio do evangelho, ele disse para o anjo Ismael, para essa terra maravilhosa transportarei a árvore do meu evangelho. Então, muitos seguidores de Jesus, bem próximos de Jesus, reencarnaram aqui no Brasil. Um deles foi Ananias, que reencarnou como um selvícola da tribo dos Carijós. Chamava-o Aritrememberi. E, por uma coincidência, desencarnou com 33 anos. Aos 13 anos, ele foi eleito cacique da tribo dos Carijós. Aos 13 anos foi eleito cacique. Porque ele precisava livrar os selvícolas, os nossos nativos, os brasileiros verdadeiros, das atrocidades que aconteciam aqui, das invasões. Então, ele levou esse pessoal lá para o meio do Amazonas. Foi lá que, na verdade, ele reencarnou. Ou reencarnou, né? Ele reencarnou, porque ele já tinha sido Ananias aqui. Então, ele reencarnou na vestimenta carnal do Aritrememberi. Interessante. É uma passagem muito linda. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar. Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.